Sou Maria de Lourdes, mais conhecida como Linda, e moro em Penápolis desde que eu nasci. Conheço Jarbas de muitos anos, depois ele se instalou na Rua Amazonas, onde eu moro, resido ali por perto, na Antônio Veronese. Os móveis da minha casa é todinho do Jarbas, sempre com muita confiança. Meus filhos se casaram e de lá saíram os móveis deles também. O atendimento, ele sempre teve bons funcionários, bons vendedores. Eu tenho móveis deles na minha casa até hoje e não pretendo trocar por nada. Os montadores deles são moços de respeito, trabalha com carinho, muito bem feito. Estou muito contente, eu não troco Jarbas por nada.